Olá, bom dia pessoal do YouTube. Estou aqui com este vídeo apenas, única e exclusivamente para vos dar aqui uma pequena explicação em relação ao último vídeo que eu fiz, em que eu fiz esta tela com este material que vocês estão a ver aqui. Eu vou ver se consigo mostrar. Este material está aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí. Portanto, isto foi o último vídeo que eu fiz, foi feito com este material. Só que no decorrer dos meus testes, eu descobri aqui um pequeno truque para ter uma melhor imagem e uma... Pronto, na verdade melhora muito a qualidade da imagem. E o que é que eu descobri nestes testes? É que, em vez de ser aplicada no tradicional rolo, eu vou aplicá-la com uma espátula, porque ela fica muito melhor. Eu vou só fazer aqui um pequeno teste para vocês verem. Pronto, porque esta tela já está praticamente pronta. Mas como eu, entretanto, andei a fazer mais testes, descobri que a melhor forma... que a melhor forma para ter uma boa imagem é feita com... Vou tentar aqui abrir. Para que isto fique, dê um melhor resultado, vocês têm que fazer... Eu estou aqui a pôr a massa na espátula, para vocês verem. A massa não, isto não é massa, isto é aquela tinta que eu já mostrei. Então, no decorrer dos meus testes, eu aplicava a rolo, mas eu descobri que a imagem fica muito melhor feita assim. Claro que depois tem que se deixar secar para receber o resultado, mas feita assim, realmente fica muito boa. Como eu disse, isto é, no seguimento do último vídeo que eu fiz, que eu mostrei como é que aplicava isto. E então, como entretanto fiz mais alguns testes, eu descobri que, desta forma, vocês conseguem ter uma imagem muito melhor. Vocês, ao aplicarem isto, tem que ser muito bem esticado, como eu estou a fazer aqui, portanto, não pode ter cá... Tem que estar bem esticado, pronto. Ela tem que ser muito bem esticada para não haver aqui riscos ou... Isto é que se estivesse a aplicar, na verdade, a massa corrida, vai dar ao mesmo. Claro que eu não vou mostrar o vídeo todo, porque foi só apenas, únicamente, exclusivamente, para vos chamar a atenção. Porque quem vai fazer uma tela, agora, usando este material, em vez de dar um rolo, é muito melhor ser aplicada desta forma. Então, dá algum resultado muito bom, se for a ser aplicada. Portanto, é só mais para vos chamar a atenção, porque eu realmente, como eu disse, nos testes que eu fiz, esta foi a forma que melhor ficou, fica muito melhor do que o rolo, melhor que a pistola, melhor que tudo. Portanto, ela vai ficar com uma imagem muito boa, portanto, espero que vocês façam assim como eu estou aqui a fazer, e vocês vão ver o resultado final depois de estar seca, porque isto, como disse, isto é tinta... Como eu chamo isto? Tinta de silicone. É uma tinta de silicone, portanto, ela é dada assim. Se vocês fizerem assim, fica com muito, muito melhor de imagem. Fiquem bem, e até o próximo vídeo, porque eu agora vou acabá-la, não é? Porque eu agora, que já comecei, tenho que acabá-la, não posso deixá-la à meio. Mas, como eu disse, no decorrer dos meus testes, que eu tenho feito, eu obtive muito bons resultados fazendo-os assim desta forma. Muito bom resultado, melhor que o rolo, melhor que o pincel, melhor que a pistola. Fiquem bem, e até o próximo. Como veem, ela não está bem aplicada, portanto, isto ainda estou a dar agora aqui o acabamento, mas depois dela ficar pronta, fica com uma imagem muito boa, portanto, recomendo que façam assim.